Porém no Mr. P, matei, vou matar o cachorro Cipá também, não matei, mas tá suave, ficou vivo o Grif e ganhamos, não acredito, mano, que piada que é esse pós-league, a gente conseguiu ganhar de Edgar no lendário 2, mano, olha a nossa razão ficou 3 para 15 ainda, salve galerinha do YouTube, no vídeo de hoje, ainda vai estar dando continuação aqui na nossa seriezinha do pós-league, Estamos aqui no lendário 1, quase lendário 2, falta muito pouco, e no vídeo de hoje, né, vai estar fazendo o que? Trolando com o pós-boneto, tem que ser ele, né, esse mesmo, vamos dar uma trollada de Edgar, não importa o que os caras pegarem, aqui gente, vamos lá pra pouco, já vai pegar o Edgar e vamos tentar ganhar, né, ou não, ou a gente entrega, vamos tentar ganhar, vamos tentar ganhar, É, vou puxar a partida aqui, vou cortar o match meio, porque é muito longo, e quando achar eu volto com vocês, e beleza, já achou a partida aqui, caímos num pique gema, caverna do cristal, é um mapa bom pro Edgar, mas eu vou pegar ele de qualquer jeito, que é um pique troll, né, deixa eu banir aqui alguma coisa que é bom contra o Edgar, vou banir o Seja, E vou pegar o Edgar, torcei pra ninguém banir o Edgar, né, se baniu tem que quitar, mas eu acho que ninguém vai banir o Edgar não, impossível banir o Edgar, tá, beleza, ninguém banir o Edgar, vamos só esperar aí, ver o que os caras vão pegar, A gente é o segundo pique, então tá suave, mas eu tô com medo dos caras quitar quando eu pegar o Edgar, que é bem provável, Vamos ver o que os caras vão pegar, beleza, Mr. P, tá manso, Tem que pegar o Griff, meter ele aqui no Edgar, vamos ver se esse time não vai quitar, né, eu sei pro time não quitar, Agora ver o que é que os caras lá vai pegar, o Mr. P é ruimzinho contra o Edgar, acho que consigo bagaçar ele de boa, mas o problema é os outros brothers que eles vão escolher, né, Um Stu, nossa, isso é impossível matar de Edgar aí, se depender de matar esse Stu aí, perdendo, aí se perder não tem problema, O vídeo vai pro ar, perdendo ou ganhando, porque aqui é assim, se perder, perdeu, se ganhar, ganhou E eu também tô muito perto, galera, do lendário 2, né, dá pra fazer, nossa, o cachorro é muito ruim contra o Edgar, ruim não, mas dá pro Edgar matar, Eu acho que tá suave pra mim, galera, essa partida aqui, se os caras pegarem um carro, nós ganhamos, nossa, mas a gente tem que pegar um midi, né, Ela pegou o rosa, vai ter que jogar de grifo e midi, tá muito ruim, mas não tem problema, vou pegar aqui esta partida de carregar mais útil, E o vídeo tá dando, e treinagem eu vou de velocidade, ao midi assim, beleza, bora lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, Eu vou seguir esse Mr. P, velho, né, vai ter que jogar de grifo e midi, grifo não é midi, mas tá suave o cara quer ir pra lateral, Mas a lateral é minha, eu vou pegar a minha ult aqui, beleza, veio o Stu na minha lateral, se ele não tiver super é suave, eu vou matar, Mas quando ele pegar super, ó, já pegou, nossa, mas esse grifo tá fazendo aqui, velho, beleza, beleza, tô aqui na lateral, tá suave, Deixa eu tirar esse pinguim aqui, antes que, por aí no pinguim eu vou matar, Aí não tá pra sair vivo, não tinha como, mas eu matei o Mr. P e a gema tá perdida lá na base, tá suave, Nossa, o cara tá disto de dash longo, velho, tô perto da super, eu acho que eu não vou usar gadget, vou esperar mesmo aqui de boa, Vou tentar matar esse Mr. P no pulo, A partida tá muito bagunçada, parece que não sou eu no control, É, dei uns tapinhos no Mr. P, mas não deu pra matar, porque o Edgar é muito ruimzinho, Agora tem que usar gadget, não tem jeito, Mas o time tá segurando aqui, tá, o time tá jogando bem, a Tara não é, a Rosa não tá morrendo, Como é que esse Stu tá morrendo, velho, Os carinha devem ser muito ruim, velho, Nossa, fiz a festa aqui, galera, Nossa, acabei morrendo, Nossa, não podia morrer, Ou podia, podia, O time trouxe aqui pra narra a defesa, Tem, só pegar mais uma gema, Vai, vai, Deixa eu pular aqui, tá, Nossa senhora, Parece que o Edgar tá bom, galera, Ah, veio, matei o cachorro, voltei, Nossa, mas nós vamos perder ainda, ou não? Beleza, o carinha trouxe a gema, Suave, hein? Essa daqui vai ser vitória, Essa daqui é vitória, tá? Beleza, estamos simplesmente ganhando de Edgar, No lendário 2, O Super League é uma piada mesmo, Bora pra próxima, Nós estamos jogando de Rosa Midas, E estamos ganhando, Não sei como, Mas está suave, O importante é estar ganhando, Se tivesse perdendo, eu estava reclamando, Fazer aqui a mesma coisa, Chegar pegando minha Superzinha, E pegar a direita, Os carinha não estão clicando, Hoje eu continuo na minha lateral, Eu vou pular nele antes que ele pegue Super, Ah, pegou já, Está suave, O grifizinho é meio duro mesmo, Contra ele, Nossa, mas, Quando os caras dobram em mim, Não tem o que eu faço, Porque eu tenho muita pouca vida, Eu morro antes de conseguir matar o cara, É muito complicado, Parece que não tem ninguém na esquerda, Vou tentar entrar aqui, Desviar um pouco, Beleza, eu desviei, Se o Ruffis atirar em mim, Eu pulo nele, Beleza, Matei o Ruffis, Está humilde, Acho que eu não posso usar mais esse último GED, Galera, Se não pode dar, Dar ruim no fim de jogo, Vou tentar entrar aqui na, Na, Marra mesmo, É o jeito, Acabei morrendo, Mas está suando, Estou quase de útil, De ter um GED, Deve fazer muita coisa ainda nessa partida, Beleza, Ó, A Rosa conseguiu entrar, Forte, Não vou pular agora, Senão pode dar ruim, Só pegar essa gema, Ficar bem mocinho na minha aqui, Se o cachorro der bobeira, Eu vou usar o GED e pular nele, Que eu vou ser carregado, Ó, Ah, E não consegui me curar no Mr. P, Vem, Eu gastei o GED ainda, Mas está suave, Eu estou perto da UD, Só não pode morrer o Griff, Poxa, O Griff matou ainda, Beleza, O Griff, Nossa, O Griff está bagaçando, Tem que trazer aqui, Tem que trazer aqui, Calma aí, Eu estou de pulo, Essa aqui, O Zinho é minha, Que vai trazer a vitória, Galera, Só não posso errar esse pulo, Nossa, Mas é muito dano, Não tem o que fazer, Mesmo acertando o pulo, Não tem muito o que fazer, Porque os caras tem muito dano, Agora estou sem peça, A Rosinha avançar junto com nós aqui, E tentar parar a contagem, Mas tem muito pouco tempo, Não tem mais o que fazer mesmo, É, Felizmente, Esse aqui não teve o que fazer, Perdemos, Para ganhar, Eu tenho que esperar os caras gastar o tiro, Para depois pular, É muito difícil, Mas está suave, Agora eu vou tentar repetir aqui, Agora eu vou tentar ir na esquerda, Será que eu deixei na esquerda? Beleza? Já entendeu a Rosa, Está indo para a direita, E é mais de boa de eu entrar, Deixa eu recorrer um pouco, Vou tomar o dedo do Russo, Nossa, Nossa, Já morreu o time todo, Vou ler aqui no time certo, Eu mato o meu, É muito ruim, Esse Edgar, Mas está suave, A Rosa está coletando as gemas para nós, Saiu viva, Tentar entrar aqui sem que perceba, Consegui dar o bote, Eita, Uau o griffin, O griffin matou todo mundo, Vou pegar essa gemas e sair ralando, Só mais 3 geminhas, Galera, É vitória para nós, Por impossível acontecer, Só mais 3 geminhas, Por impossível acontecer, Nossa, Eu não matei o cachorro, Se eu matar os cachorros, Estava de boa, Talvez entreguei, Mas tem 2 guardinhas, E ainda está suave, O cachorro está dando a beira aqui, Deixa eu matar esse cachorro, Nossa, Não mata, É muito inútil o Edgar, O Edgar é muito inútil, Eu pulo no cara, Certinho, Dou o dano máximo possível, Mas não mata, Agora mata, Não é possível, Beleza? É, É mais morro, Sempre assim, Se eu matar, Mais eu morro, Mas está suave, Deu para pegar a pressão para o time, Já que agora, Não tenho mais o Edgar, Deixa a Rosa aí mesmo, Na lateral, Tentar fazer milagre, Aqui nessa esquerda, Pegar a moita, E esperar carregar a minha super, Beleza? A Rosa entrou, Beleza? É, Não deu, Não deu, Muito ruim, O Edgar, Mas parece que não vai ganhar ainda, Tá? Se pegar mais uma gema, Já foi, É só recuar, Só mais uma geminha para nós, Beleza? Pegou, É só recuar, Não vou gastar esse pulo agora, Esse pulo aqui é o da vitória, Pulei no Mr. P, Matei, Vou matar o cachorro Cipá também, Não matei, Mas está suave, Ficou, O Griff, Ganhamos, Não acredito, Mano, Que piada que é, Esse post-league, A gente conseguiu ganhar de Edgar, No lendário 2, Mano, Olha a nossa rosa, Ficou 3 barra 15 ainda, A rosa conseguiu sair pior do que o Edgar, A gente ainda ficou 11 barra 15, Um pouco ruim, Mas, A vitória veio, Conseguimos ganhar de Edgar, No lendário 2, Aqui quase, Falta uma partida, E eu já vou, Aproveitar para gravar um novo vídeo, Do lendário 2, Então, Esse vídeo está ficando por aqui, A gente conseguiu ganhar, De Edgar, No lendário 1, Não mano, Tem cara top global, Olha esse cara, É lendário 3, Ozi, Lendário 3, A nossa rosa era, Lendário 3, Quase mestre, E ficou 3 barra todos, Né, Mas, Está suave, Ganhamos, Qual posição que esse Ozi é, Esse Ozi deve ser muito alto, No top, Se eu sou lendário 1, Estou no top global, Ali, O mil, Imagina eu o Ozi, Cadê o Ozi, 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 Vamos só achar aqui, Parece que ele não está aparecendo, Está tendo muito mestre, Muito mestre, Deixa eu ver se eu acho, Mas eu acho que não vai dar para achar, É, Enfim, Mas o cara é top global, Os dois, A rosa e o cachorro, É top global, Ele não tem mestre, Mas o pai tem, Para dar aula de Edgar, Consegui a mulher de Edgar, Então, Esse foi o vídeo, Galera, Se gostou, Deixa o like, Se inscreve, Comenta a ideia para próximos vídeos, Estou gostando de fazer esses vídeos, Nos Power League, Então, Ideazinho de vídeo no Power League, É muito forte, Comenta aí para nós, E tamo junto, Vou ficando por aqui, Até o próximo vídeo, Valeu! E aí